Nossa Senhora Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me livre mais Porque já estou cansado de ser um efédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando o bolso não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descravar as vezes Telefone muro não pode chamar Quem estiver apaixonado, conta com a gente assim Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando o bolso não se sentia feliz Baixinho, 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 só vocês Por isso Tá bonito, hein? Você vai descravar as vezes Telefone muro não pode chamar O trem Trem bonito Que coisa linda, Júlia Maravilhoso Show de bola Vamos fazer o seguinte